Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui o unboxing e também vou mostrar aqui as primeiras impressões desse kit aqui de 5 em 1 da Proz. Nesse kit aqui, 5 em 1 da Proz. Nesse kit aqui ele vem o teclado, o keyboard, o mouse, o headset, o mousepad e o bung, que é aquele acessóriozinho para prender o mouse aqui, para prender o fio do mouse, para ele ficar melhor conectado. Então vamos aqui para o unboxing. Como você pode ver aqui, está lacradinho aqui. Eu abri aqui, deixei para abrir junto com vocês. A caixa aqui tem essas travas aqui. Vou abrir aqui aqui em cima. Vou abrir aqui para vocês verem. Aqui eu vou abrir o teclado. Lembrando que esse teclado aqui é iluminado. E aí também aqui o headset que eu vi nessa tinta. Aqui o mousepad. O mouse, é um mouse aqui bem bonito. Vou mostrar para vocês iluminado, é bem pesado. Ele tem os botões aqui na lateral e tem os botões em cima. Tem o botão aqui no meio e o scroll aqui. Bem bonito. E também é o muito, não sei se eu estou mencionando direito, mas é esse acessório aqui, que tem aqui, como você pode ver. A marca Cross, tem essa hachezinha aqui para você passar o fio e aqui tem esse detalhezinho cromado. Aqui na caixa, eu falei do teclado. O fio é de iluminação Rampo, alto, o glossing de 19 teclas e a interface USB. O mouse é um sensor óptico de iluminação LED com efeitos. O cabo tem um metro e meio. E o material é emborrachado e também interface USB. O fio de ouvido é o driver 4.0 e a sensibilidade do microfone é de menos 4.2 decibéis a mais ou menos 3 decibéis. O comprimento do cabo é de 2.2 metros. Esse mousepad é de 30 por 25 por 5 milímetros. Está aqui a caixa aqui de lado. É uma caixa muito bonita desse gate. Eu vou deixar o link do kit aqui na descrição. E como você pode ver, aqui o mouse, ele dá um mouse com as teclas altas. Vou deixar aqui para vocês verem. Eu vou conectar aqui o cabo. O cabo ele é bem grosso, é bem pesado também. Uma qualidade relativamente boa. Como é que está aqui no notebook. E como vocês podem ver, ele já reconheceu, o meu notebook já reconheceu. Ele está nesse padrão aqui bem bonito, a de laranja, verde e azul. E aqui ele tem um botão, ele tem esse botão aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, virar aqui. Ele tem esse botão aqui do lado do função, aqui tem o alt, função, e aqui esse botãozinho aqui ele liga, ele troca aqui o comando de, a sequência da iluminação, ele modifica a iluminação do teclado. E também desliga o, a iluminação do teclado. Então você pode escolher a iluminação que você prefere. E também pode utilizar sem a iluminação do teclado. Outra coisa também que ele vai ter aqui, é também aqui no Page In e Page Down, aqui ele também vai controlar a iluminação do teclado. Ele vai aumentar, vai deixar o teclado mais claro e mais escura, que é a iluminação das teclas. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou digitando aqui um texto no teclado, para a gente ver também se vocês vão ouvir barulhos aqui. Eu vou escrever aqui um texto para vocês verem aqui rapidinho. Então o teclado muito, muito, eu gostei bem da altura das telas, a posição ficou muito boa aqui para a minha mão. Ele tem o teclado numérico muito bonito, vai ficar muito legal aqui do setup. Agora eu vou mostrar para vocês o mouse, aqui eu vou colocar aqui o teclado aqui de lado, então eu vou mostrar aqui o mouse para vocês. E como eu mostrei para vocês, o mouse ele vem naquele, naquele cabo, o cabo do mouse dele aqui, do kit. Ele é aquele cabo que parece um fio, não é, no fio ele é, tem aquela textura de, como se fosse uma lã, uma corda. O acabamento aqui também, ó, bem feito aqui o acabamento na pontinha aqui do USB, é um detalhe bem legal. O mouse parece bem robusto, bem resistente. Vou conectar ele aqui para a gente poder ver. Olha só, como ele é bonito, pessoal, ele está aqui no padrão aqui de verde, azul, ele fica variando essas cores, aqui entre o verde, o azul e o roxo. Muito bonito mesmo. O meu computador já reconheceu, ele é bem... Para mim, que tem uma mão grande, ele é bem, a pegada muito boa, aqui os botões laterais. Deixa eu abrir aqui o documento, novamente, aqui. Muito, se você conseguir acompanhar aqui, muito sensível, aqui, as teclas, muito top, o mouse, eu gostei bastante. Muito bonito esse acabamento dele aqui, ó, você pode observar algumas dessas cores. O acabamento dele embaixo também é muito bonito. O modelo desse mouse aqui é o GK5150, da Cross Elegance. Ele também, esse mouse, ele é vendido separado, fora do kit. Então, é um acabamento muito bonito. Vou mostrar aqui também aqui, o mouse patch. Vou colocar aqui a mãozinha de lado, vou mostrar pra vocês o mouse patch. Vamos ver o milho, ó lá. Ele é bem pesado, muito. O acabamento embaixo, ele tem um acabamento... Não sei se você vai conseguir ver direitinho, mas ele tem um acabamento emborrachado. Ele tem um acabamento emborrachado, muito bonito. Tem a marca aqui da Cross. E ele é bem costurado, ainda está costurado, bem costurado. Vamos ver aqui o funcionamento do mouse em cima dele aqui. É muito bom, aqui, a minha mesa tem esse mouse patch aqui de uma flanela. O mouse funcionou bem em cima dele, mas é perfeito em cima aqui do mouse patch. Muito bom. Vou mostrar pra vocês agora o bug. O bug, não sei como é que se pronuncia nem esse nome. Mas ele é pra você fazer esse aqui, ó. Você vai definir a posição que você vai utilizar o seu mouse. E você vai passar aqui, você vai prender o cabo do mouse aqui. Com cuidado, porque como esse cabo... Ele é tipo uma corda pra você não danificar aqui o seu cabo. Você vai prender ele aqui. Você definir a posição que ele vai ficar. Pode puxar aqui. E você vai deixar ele aqui, assim, perto do seu mouse, na posição que você escolheu. E vai movimentar o seu mouse aqui e com ele fica bem organizado, né. Porque eu gostei porque vai ficar bem organizado. É mais um item quando você for mostrar o seu setup. Vai mostrar a mesa do seu setup que você vai ter. É mais um item de... Que vai ficar decorando. Você vai conseguir se ver ele funcionando. Essa partezinha dele aqui. Funciona como se fosse um espelho. Você consegue se ver aqui, né. Nessa parte promada. Nessa parte promada você consegue se ver nele. Então, eu gostei muito do material. É bem pesado. Ele tem aqui embaixo umas presilhas. E aqui uns pezinhos de plástico pra que ele não deslize. Que ele fique bem preso aqui, bem firme na mesa. Vou deixar um paulo aqui. E por último, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. O HiSession. É o fone. Também é um fone bem pesado. Como vocês podem ver. É um fone bem pesado. Bem bonito. Ele tem um acabamento aqui. Você pode ver que ele tem um arco aqui em cima da Cross. Ele tem esse acabamento aqui vermelho. E tem esses desenhos aqui. Esse detalhe aqui em vermelho. Aqui nele ele vai ter o botão de volume aqui. Pra aumentar e baixar o volume. E o microfone. Lembrando que ele é nesse padrão aqui de dois pinos. Ele tem esse padrão aqui de dois pinos. Então você vai precisar ter aí um cabinho desse aqui de dois pinos. Pra você poder conectar aqui no seu computador. Eu vou colocar ele aqui. Vou testar. E também vou conectar ele no celular que eu tô fazendo a gravação. Pra que você possa ter a noção do áudio desse microfone. O cabo dele é bem grande. É um acabamento também. Um tecido tipo do mouse. Você pode ver que é um acabamento bem bonito. E a gente vai testar aqui no meu computador. O áudio que você tá escutando aqui meus amigos. É aqui do meu lapela do Boy M1. O link dele também tá na descrição. E eu vou mostrar pra vocês agora o áudio. Como é que ele tá saindo aqui. Direto aqui. Vou colocar o fone. E vou trocar aqui o áudio. E vou mostrar pra vocês agora o áudio. Do microfone aqui do headset. E do kit da Crosso. Olá pessoal. A partir desse momento você tá escutando o volume aqui somente aqui do meu headset. Eu espero que você esteja conseguindo perceber claramente a diferença entre o meu Boy M1 e o headset. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe teu like. Se inscreve no canal pra mais dicas. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.